Barbacena, 1881. O imperador Dom Pedro II do Brasil, em uma solene comitiva à província de Minas Gerais. A nossa chegada à Barbacena, fui subitamente surpreendido por uma incumbência de suma importância. Fui instado a entregar pessoalmente um título nobilar que com a Vossa Senhoria, ilustre senhor do café e notório político na freguesia de Andrelândia, situada na supracitada província de Minas Gerais. Conquanto desejasse efetuar tal entrega, circunstâncias inelutáveis me impediram de fazê-la em pessoa. Dessa forma, com grande confiança nas fileiras de soldados sob meu comando, deleguei a nobre tarefa de se dirigirem a Andrelândia a fim de convocar Vossa Senhoria. Entretanto, a marcha dos soldados consumiu o lapso de duas semanas antes de regressarem à Barbacena com as notícias aguardadas. Eis que, reverenciando as formalidades da época, uma missiva foi-me entregue e escrita pelo fidalgo Antônio Belfort de Arantes. Nela, Vossa Senhoria expressava o desejo ardente de conhecer pessoalmente aquele que, por decisão imperial, o agraciaria com tão nobre título. Ao chegarmos ao Grande Rio de Janeiro, dirigi-me ao soberano Imperador Dom Pedro II do Brasil. Pleiteei a Vossa Majestade a concessão de audiência ao Sr. Arantes, pedido que, com a benevolência que lhe é característica, foi prontamente atendido. Assim, desdobraram-se dias na meticulosa preparação de um encontro digno da estatura daquele humilde homem que, por imperial benevolência, será em breve agraciado com o título de Primeiro Barão de Cabo Verde. Que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe em vós-me-sê neste notável capítulo de sua jornada, com as mais distinguidas considerações, Conselheiro Filipe Lopes. Conselheiro Filipe Lopes Conselheiro Filipe Lopes